E aí galera, tamo aqui onde, onde, onde no Fall Guys, galera vamos mostrar pra vocês um pouquinho desse jogo, bora lá fazer, vamos ver se será que eu vou conseguir ganhar alguma, jamais ganhei nisso aqui, Fall Guys é mais difícil do que Fortnite hein, muito mais difícil, bora lá, eu tô de coqueirinho ali, homenagem ao Palmeiras, podia ser uma palmeira né, mas não, coqueiro, vamos lá, tô esperando jogadores agora, galera, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, curtir, compartilhar, engraçado que like e curtir é a mesma coisa, mas eu sempre falo os dois juntos, burrice me domina, e deixe sugestão de outros jogos aí galera, que vocês querem ver no canal, lembrando que quanto mais apoio tiver nos vídeos, mais chance desses jogos aparecerem em lives hein, importante salientar isso, e bora lá galera, ai olha lá galera, foi, pulou, ai ai sai sai sai, ai que safado mano, o cara me empurrou, jujua vagabundinha, bora lá, ai ai ai, ai ai, isso a classifica 41 hein, já tô ficando pra trás, eu sou muito burro, Calma, calma, calma Calma então, ninguém passou ainda Ah, mano Jogo lixo Jogo lixo Nossa, é bem mais tranquilo Quando ninguém tá atrapalhando Boa, passamos Primeiro checkpoint Agora esperar, ninguém passou ainda Ninguém cruzou ali de chegada Essa jujuminha aqui tá meio perdida Bora lá, passamos, beleza Isso, já passaram três Já passaram três Ai, ai, ai Vai, vai, vai Não, cara, o cara me atrapalhando Olha o cara querendo me atrapalhar Esse vagabundo Uh, pulou Pulou Fui, beleza Ixi, já passaram dez Vou tentar Ah Ih, já passaram metade Não 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 vou passar nem da primeira Boa Passei bem Vai daqui, cara Olha o cara tentando me segurar Passou, passou, passou Chegamos É treta É treta É treta Chegamos Vamos ver aqui o Pablito O Gael Mizzarini Ele já tá com a Coisinha do Spillank Ele joga bastante Salgaz Boa Deu uma bela pulada É bom ver o pessoal Que dá pra ver a estratégia Que eles usam Mas já estamos na segunda Segunda parte Papai não Está pelo de daço Ali atrás Ih, caiu Vamos ver ali A gente tem agora O nosso Wobbly Pink Alton Eu acredito Que seja um bot Não é possível Que alguém Teve esse nome Andres Gamer Pronto Confio mais Andres Gamer Vai lá Andres Meu Deus Andres tá paradinho Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Boa Fim de round Vamos para o segundo round agora Vamos ver quem passa O Tom vai tá lá em cima Porque sempre estamos lá em cima Boa, boa, boa Segunda Segunda prova agora, né Vamos ver qual que é Eu não gosto das provas em grupo Eu prefiro as provas individuais Que aí depende só de mim mesmo Da minha inteligência Ou da minha burrice Mais a minha burrice Curto circuito Vença os obstáculos E corra duas voltas Pelo percurso Beleza Aqui é como se fosse uma corrida E vai ter alguns obstáculos No meio Vamos ver aí Como a gente vai sair Nessa segunda prova E não se esqueça Se você tiver o Fall Guys Para a gente combinar De jogar também Beleza Beleza São duas voltas Vamos pensar Se a gente fica só de cima Ai Nossa O pessoal dele não me levou Vai daí Vai daí Olha os caras lá por cima Como assim Ai Espera Espera Boa Ai quase que eu passei Boa Passei Ai que burro Não Não velho Vai Não passei Nenhuma curva Vai 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 Boa Boa Bela 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 Você vem pelo pior lugar Velho Eu acho que estou muito para trás Vai cara Levanta Pelo amor de Deus Vai Jubisclayson Não Jubisclayson Oh meu Deus Do céu Já tem gente que passou Meu Deus Como o cara passou correndo ali Hackeiro É Hackezeiro Ixi Já passaram 12 Vai vai Então Rápido Boa Vai Ai Fui eliminado Não deu galera Dessa vez eu fiquei Na segunda prova Infelizmente Não vamos poder avançar Mais o nosso torneio de Fall Guys E é isso aí Espero que você tenha gostado Se divertido Não esquece de deixar o like Curtir Compartilhar Comenta aí Se vocês querem ver mais Fall Guys aqui Falou galera Fui